Sr. Presidente, esta era uma obra já há muito ambicionada pelo município? Era uma obra que era importante e era estruturante, como ainda há pouco eu referia, porque eu julgo que vai ajudar agora a toda uma nova estrutura que vai acontecer a partir daqui. Claro que ainda falta acabar, não é? Portanto, esta é a primeira fase. Falta agora a segunda fase, que é em que é ligar à Ponta Pedra e fazer a ligação à Avenida Nova. E depois, a partir daqui, julgo que nos ajuda na arquitetura de toda esta região, nomeadamente em termos comerciais, em termos industriais, que vai ser muito importante para o desenvolvimento do Conselho. Já há algum prazo estipulado para iniciar essa segunda fase? É o quanto antes. Eu agora já não me atrevo, primeiro, no início de mandato, ia falando em vai arrancar já. Eu agora já não me atrevo a dizê-lo, porque realmente as coisas nunca são assim. Veja-se esta obra, eu estive dois anos para conseguir negociar terrenos, portanto, isto já devia ter sido inaugurado há muito mais tempo. Ali, felizmente, já consegui negociar da segunda fase os terrenos todos. Vamos agora ao processo de aquisição, a parte formal. Só me falta agora ultimar, porque fruto do plano de urbanização que está a ser desenvolvido, já está feito, enfim, agora falta a parte processual, discussão pública, mas levou-me a repensar a ligação à Avenida Nova, porque vai ser importante, porque vai ligar depois ao largo da feira e depois ligar à Oliveira. Portanto, há toda aqui uma reflexão, todo um novo sistema que foi pensado a partir daqui, que vai ser importante. Eu quero acreditar que no final do ano que vamos entrar, ou num princípio de outro a seguir, que a obra irá arrancar. Será executado ainda este mandato? Não é vitória, é uma necessidade. Eu reparo, porque os investimentos são pensados, o dinheiro é elástico, portanto nós temos que ir percebendo em que ponto é que nós estamos e como é que vamos ajustando para podermos executar aquilo que queremos. Eu neste momento tenho esta como uma das prioridades, tenho depois, em termos de viários, tenho mais três prioridades, que vou ter que durante este mandato, estamos a falar das grandes obras, não é? Três prioridades que eu tenho que depois acomodar em termos orçamentais, que não é no ano de 2019, até porque o ano de 2019 tenho que dar uma prioridade à materialização das candidaturas que eu fiz. E portanto estamos a falar em quase 20 milhões de euros de obras que vão acontecer, de equipamentos, edifícios, tudo fruto de candidaturas que eu fiz ao Portugal 2020, e portanto essa é a minha prioridade. Sendo que estas três, passando por esta segunda fase do eixo central de Vilhamiã, que irá ter que acontecer agora. E portanto eu não diria vitória, diria uma necessidade que deveria já estar feito, mas há de ser feito, se Deus quiser. Vai desenvolver, fruto de várias circunstâncias, primeiro a localização. Nós estamos perto de tudo, estamos perto de dois eixos principais, que são duas autostradas que passam aqui. Estamos ao lado da estação de caminho de ferro, em que agora está a ser feito um grande investimento na eletrificação do mesmo. Estamos numa zona também encostada a grandes centros, nomeadamente, estamos a falar de concelhos com alguma dimensão, desde Lousada, Felgueiras, Penafiel. Portanto, isto dizendo que há população. E portanto temos tudo para dar certo. Ou seja, agora temos aqui infraestrutural, por exemplo, aqui tem que surgir, que vai demorar tempos, agora quando se estiverem a escrever, dizer, porque estas coisas não é dito e feito, mas aqui é preciso começar a adquirir terrenos para fazer uma zona industrial, porque nós temos capacidade de acolher aqui muita indústria. E neste momento em Amarante isso é essencial, é vital, porque nós temos de fixar as nossas gentes. E não o estamos a conseguir fazer, porque falta efetivamente indústria. Falta porque estamos a apostar e bem naquilo que é uma dimensão, porque Amarante tem muito para oferecer na área do turismo, na área cultural, na área dos serviços. Mas a indústria, enfim, como nós sabemos, é a melhor forma de fixar muita gente. E portanto é o que iremos fazer. Se me permite, gostaria só de fazer aqui uma referência, enfatizar aqui o nome, que é aquele que foi o que permitiu que isto acontecesse. Foi ele que arquitetou toda esta obra, foi ele que pensou esta obra, que esteve no arranque da mesma, que foi na altura o meu vice-presidente, o engenheiro Jorge Mendes. E portanto eu para ele quero dedicar-lhe esta obra, porque esta é a obra dele, não é minha, e portanto queria que, enfim, prestar-lhe este tributo, que é muito pouco, obviamente, para tudo aquilo que ele fez no início, mas enfim, é o possível, portanto, para ele endereçar esta obra e dedicar-lhe esta obra, que é a obra dele.